Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Fala galera, beleza? Aqui fala o vídeo, estamos ao vivo acompanhando aqui o VidaFury. Nossa, o Nemanha já tá lá em avançada, mas o Caceta encher ela traz de volta. Fazendo esse avanço, mas tem um cara a meio ainda, hein? A Fury não entendeu desse cara do meio até agora. Ele vai lá, surpreendeu, mas tá preso, hein? Dá para castigar o maluco. Veio uma bala sensacional, se eu não falo, hein? Mas o Sherlock tá de volta e agora tá ele contra dois. Sábado, primeiro cara do meio, não imagino onde tá o segundo jogador aqui ainda. Mas ele vai procurar, ele vai ver se encontra, né? Esse segundo jogador. E aí tem um round pela frente, né? O Xarinho, deixa eu jogar para cima aqui, nosso querido BetBum. Patrocinador aqui. E aí, na verdade, não dá para ver nada, né? Só dá para ver ali o boné do Xelo, jogando clutch, que vai encontrar os dois jogadores. Eles encontram ele também. Uma B, mais uma smoke agora para o Xelo poder manter o controle da situação. E é um split B da equipe da Fury. Bem legal aqui, né? Sendo aproveitado. O Nemanha tá bem abandonado. E o Xelo corta a rotação. Olha a estratégia da Fury. Olha a tatiquinha da equipe da Fury aqui. Muito boa nesse mapa do X2. Maneu demais. Olha a bangzinha. Não foi boa, mas a entrada do casseto foi maravilhosa, né? Às vezes a bang não é nem para cegar esse cara nesse cantinho, né? Mas ela garante que segue todos os outros lados. Então o casseto pode vir mais focado. E a robot monstro tá sozinho tentando meio que dominar a varanda. Mas aí era um relógio correndo contra ele, né? Era o tempo todo a pressão de que o fundo tá chegando, né? O fundo se aproxima. Então ele precisa contestar a varanda. Precisa contestar a varanda. Precisa contestar a varanda em algum momento. E acabou dando um errado pra ele. Mas agora troca de volta ali. O Sink busca mais um abate. Viram 3x3 agora aqui. Na movimentação. Na aproximação. Na varanda. Cai e vem ele. Mas Sink, de novo, né? Ele busca a vingança. Cai. Leva mais um. Mas o Sink tá on fire. Deixa pro x1. É o Cai contra o Sink. E aí? Vamos ver. Cai contra o HS. Palmas pra ele do guerril ali. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve. E abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça. Utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí? Curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. E aí? E aí? E aí? E aí? Na organização de torneio e tudo mais, né? Então, pode ser uma boa, né? Que você não precisa organizar um qualificador aberto. Você não precisa ter servidores disponíveis. Você não precisa ter galera jogando. Então tem algumas... Vou fazer alguma coisa para ser mencionada sobre isso. Ah, o jogo que é bom... Cara, eu acho que assim... Eu acho que é importante a gente falar sobre isso para a galera que não está por dentro, né? Porque isso foi uma mudança muito grande para os campeonatos major de CS. Talvez seja uma coisa para esse major só e os caras possam voltar atrás, né? Que é o que eu espero. Que eles voltem atrás. Pode se dar muito errado porque o Farin está vendido no lance. Com a C4, ele hesitou. Ele tinha duas opções ali. Vamos lá, três opções, vamos dizer. Vamos ver aqui agora o Cassiato jogando 50. E o Cassiato acerta bem no spray. Então o Farin hesitou. Gente, minha string tudo bem. Não teria problema nenhum, mas... Isso aqui é bem raro, né? Nem era para ter esse campeonato da fúria. Opa, olha o C4 chegando bem demais. Que isso? Olha esse cara saindo do cantinho da Nilba. Deitando dois jogadores. A fúria fez o possível para tirar o cara da região. E aí deu tudo errado, né? Deixa ele quietinho. Enquanto o Sink vai lá de novo, né? Buscar jogo punindo o Xelo. A C4 troca tiros agora do outro lado. O Farinzão passando o varã. Tem ali o Brute esperando por ele. Se for fazer passagem, tem que ter uma bandezinha ali. Cara, até com a banca é difícil de fazer a passagem aqui. O Farinzão vai tentar abrir. Boa, Speck. Jogou muito, hein, pô. Que leitura de lance. Mas o Yuri faz ali. Agora joga melhor, né? Jogou muito melhor agora que o Yuri. Para fazer essa punição. Smokezinha no caminho. E olha o AVN avançando, né? Então, agora uma bomba relógio contra o Kiwi da Furia. Tem tempo para acelerar em direção a essa arte. Senão vai ser cercada. E o Kai! Acerta o disparo fantástico no Sink. E aí? Vamos ver se o chat zicou aqui. O CJ, hein? Ó, vem chegando. Vai subindo. Nada disso. Tá perdoado. O chat tá resolvido. Mas aí o Nemanha, ele busca um abate. Ele busca dois. E o round fica para zero. Tenaste. Foi a minha aposta, né? E você que tiver mais de oito anos e quiser apostar, também pode usar lá o site da Betboom. Mas vamos ver esse rush da Furia. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Porque o K7 e o Yuri já caíram rapidamente. Vai cair o Kai também. E aí, meu? Aí azedou o caldo. Só o Shell vai precisar para a nossa equipe. Consegui punir o AVN. É um round ali meio quebrado daquilo da Furia. Conseguiu fazer a passagem agora. E aí? Tenta aproximar aos poucos. O Shell tem que ter o timing agora, hein? Do round. Porque o cara saindo do escuro pode acabar com o round completamente. Shell levou o primeiro. Virou bem. Fallen! Galente o round! A Furia pontua novamente. Ponto dos brasileiros. Que roundaço, hein? Shell e Fallen trazem de volta um 2x5. E com dois jogadores. Vai ser rush B também dos adversários. O Kai estava esperando na movimentação. As boas bugs. Bons recursos da equipe da Furia. Kai leva o primeiro jogador agora. Mas acaba sendo derrubado. Não chegou ainda nas costinhas. Fallen caiu muito cedo. Deixou os caras dominar o bombe. O Shell está de volta. Levando o jogador aqui do escuro. Se posicionando. 3v3. Shell trocando tiro na distância. E vem ali o AVN próximo aí a ele. E acaba surpreendendo. AVN, hein? Que roundão. 4K do AVN já. Agora vai passando o tempo, né? Caraca, querida. Estão tão escancarados assim. A trapaça dos caras de solta. Aqui só tem um all over. Então se você apostou, ganhou. Você pode apostar mais uma vez e já tira, eu acho. Então é bem rapidinho. Olha o Shell do duplo abate. Segurando o avanço meio. Vamos focar no jogo mais uma vez. Ali o Brute Monster acelerando. O Kai está sozinho na B. Mas aí ele aparece. Ele surpreende. Mas ele não consegue finalização. Tinha muita gente, né? Tentou ali ser malandrinho. Não ou desabandes. Então agora é na raça. É na mira. Cacerata abrindo o ângulo. Já levou o primeiro. O Brute está de volta agora. Yuri querendo encontrar o adversário. O Brute Monster aparece. A Fúria começa a recuar. Yuri pune mais um. Mas está lá. O Sink não deixando o Fallen fugir. O Yuri consegue recuperar o armamento. Abandonado na B ali. Largado, né? O Kai. Aí, ó. Fala dele. Fala dele, chat. Sai aparecer nas costas. Punir o primeiro jogador. Ele era o cara com o menor armamento. A Fúria nesse round. Puxa. Ela está em boa posição. Para buscar o Sink, né? Passagem dos Terres agora. Por aqui. Fala, hein? Está no meio do caminho. Kai leva o Nemanha. Que era o cara da varanda. Kai, o Brute. E a Fúria consegue. A Fúria consegue. A Fúria vai dar uma maneira diferente. Eu não imaginava, né? Aí o Kai acelerando. Ele foi. Nossa. Olha, chat. Será que vocês ficaram com delay, velho? Falaram que... Eu discordo aqui dessa ideia de contar para a varanda, cara. Isso aqui é muito esquisito. E ele já pula o Fallen, mas o Yuri! Pega ele no pulo. Salva a gente de um desastre. O código que eu solto é uma só. Uma chance só de você usar. Nossa, olha a banho e domínio. Cara, estavam muito atentos jogando o Domínio Escuro Baixo, né? Está certo que a gente tem visto bastante o Domínio Meio, né? CTs e tal. E tem o Yuri presente. Mas se tiver, né? Só tem o Yuri. Minha aposta já vai bater? Já bateu, já. Minha aposta era... Era no mínimo 13x8. Já está 9x9. Então, no mínimo, fica 13x9 aqui. Então, está tranquilo. Caiu o Yuri trabalhando ali para segurar o avanço no meio. O Yuri estava ligado na beira. A C4 estava dropada. Era a chance ali ainda de aproveitar, né? Porque a Furn tomou muito round para abrir. Nossa, e olha a abertura do caranguejo ali, velho. Olha a abertura do caranguejo que o CJ aprontou. O Fallen agora vai ter que dominar esse fone de qualquer jeito. E consegue garantir o abate, hein? Consegue garantir uma eliminação ali no HS do Brute Monster. Isso não acontece em nenhuma partida de alto nível. Não, nenhuma não, né? Mas até nas partidas de mais alto nível, a galera não joga direito ali. Tem que dominar a varanda ou o fundo. Não dá para ficar no meio do caminho. Cai. Cara, não precisava. A gente já tinha domido a varanda. Ele matou um na abertura. Passa pulando. Espera o cara do fundo. Pegou. Pulando, Xelo! E aí, vira 1v1. Carcerato contra o Sink. Carcerato se aproxima. E contra o HS. Mas o tempo é escasso. Tem defuse. Será que o carcerato faz o clique da C4 com o defuse kit. E vai garantindo ponto para a fúria. Necessário ponto da equipe furiosa. Vai aparecer o primeiro da mira. Levou o primeiro. Vai. Caramba. Vou continuar. O smoke não ficou perfeitinho. Deixou brecha. E aproveitaram a brecha ainda para derrubar o Kai. Agora o Fallen tentando fazer punições. Está no meio do caminho. Teve fugir. Jogou uma boa H. Deu dano em três jogadores. Esse H e o Fallen fazem bastante sentido. Com bases e informações que eles estão tendo. Normal. Faz a smoke. Marca a beiradinha dela. E o Kai que encontrou ali o tiro. O Sink vai entrando no Fallen. O Sink está amassando. O carcerato está de volta. Já o dano dele também. Yuri. Avança na smoke. O que é isso? Há um daço. Há um daço que a fúria está de volta. Salvou. Aí. Boa carcerato. A HE foi maravilhosa. Porque não só finalizou o Neimanha. Deixou mais uma HE no mesmo lugar. As duas do carcerato. Que pode dar uma informação errada para os caras. O carcerato estava com duas HEs. Então. Eles podem imaginar. Pô. Devem ter dois caras aqui. E agora chegou mais um cara. O Kai tem uma HE. Mais uma HE. HE. É isso. Situação complicada. Faixa de Gaza por aqui. Mais um Brute Monster. Discount. Já leva mais um. É a melhor arma do jogo. Mas ele está sozinho no lance. Abandonado. Contra três. Já viu o primeiro. Vai trocando o tiro. E a furia chega. O empate. Doze a doze. Imagina com o level pixel. A gente vai ficar mais disperso ainda. Não vai dar agora não. Vulitação da passagem. Tchelo. Leva um. Cacerato. Pune mais outro. Cacerato tem que dominar esse fundo. Né. Giva. O bomba ali um pouquinho mais. Gastam duas smokes. Para garantir a passagem. O plant. O Yuri está louco para pular. E cancelar esse plant. Mas ele vai ficando. Esperando ainda. Marcando as beiradinhas das fumaças. Cara. Que perigo aqui agora. Para que brasileiro. Yuri está com pouquíssimo HP. Buscando o jogo. Aqui na subida. Na rampa. Mas perdemos. O shell agora. Yuri. Passou. Né. O brute está procurando ainda. E o Cacerato. Pune lá de trás. Né. Olha o Kai. Beleza. De round. Retake efetuado. Vocês viram o que o Cacerato fez aqui agora. Tem o controle dessa região. Viu que não é rush. E o shell escuro baixo. Em bang para dominar ali. O sink já conferiu. O sink está bem. Vamos ver se o shell vai vencer ele agora aqui. Na movimentação. O sink. Olha o shell. O sink movimentou bem. Tem uma vingança imediata. O shell é o mérito dele agora ter matado o Nemanha junto também. E aí agora o Fallen foi punir. Foi castigar. Essas são aquelas jogadas hein. Se o Fallen morre aqui. Eu estou xingando o Fallen. Estou xingando as próximas três gerações do Fallen. Porra. Tem uma vantagem numérica. O que você está indo fazer? Vamos ver agora o avanço. O jogador no meio cai. Buscando um domínio agressivo. Surpreende. Derruba o Nemanha. Que era o único jogador por esse lado do mapa. Os outros quatro jogadores estão jogando mais para B ali. Fallenzão faz smoke para tentar proteger um pouquinho mais. O Kai já confere. Não vai contando com ninguém lá no fundo. E olha. A Flora tem que ter a noção que é para B hein. Fallenzão sozinho. Escapa das banners. Muito bem. Vai punir o AVN. Abre o pixel de novo. Aí. Errou. O cara desceu. Se eu não me engano. O cara desceu um degrau da escada. E isso fez com que o Fallen errou de raça de disparo cara. Posso ter enganado aqui. Mas acho que o cara desceu um degrauzinho da escada. O Kai. Fala dele. Nas costas. Pura o primeiro. Kai. Vai atropelando um por um. Resta agora o CJ hein. CJ. CJ. O fofo. Ai. 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 Vai derrubando um. Planta-se quatro. E aí. Yuri. Ai. Ai. Beleza. Garante esse round no clutch. Situação complicada né. Porque o CJ. Eita. Nois. Essa smoke do Shell novidade hein. Cara. E pior que a smoke pode ter sido boa tá. Porque forçou o cara a jogar meio eu acho hein. Acho que o cara avançou por causa desse smoke ali. Que deu. Deu um conforto pra ele jogar ali. Enquanto o Kai. Errou o sync né. O Fallen de assistido castigado. Então foi uma vingança. O CJ. Pulou errado ali. Viu o passagem do fundo. Vai tomar um tiro. O Cacerato vai derrubando os jogadores. E agora só resta um mais o CJ. Acerta o HE. Derruba mais um. Shell. Troca tiro sozinho. Agora espera que um perdo de visão. Vem lá. Bang do Kai. E o Shell abre com ela. Pra finalizar o mapa. Mais um. Pra equipe da FURIA. Que consegue vencer aqui. 16x12. Derrubou tudo. Ali o Shell depois né. Deu um tapa na câmera. Mandou um salve pra rapaziada. Isso não complicou né. Mas chega de falar sobre isso. Vamos pro jogo. Vamos pra partida. Tá valendo. É. Zero alternast contra a FURIA. E a FURIA. Começa. Ah não. Tá errado lá em cima né. Tá errado lá em cima. Foi o TCT. Zero alternast de TR. E o Cacerato abre o round. Olha onde tava o sync já. O sync foi o demônio da Dust2. Já tava passando baixo do Cat. O Cacerato tava ligado. Essa é a língua dele. Ele vem jogando no segredo ali. É o Shell. Tem mais um que desceu com ele. Acho que é o Kai. Então tá muita gente da equipe da FURIA já preparada ali pra jogar pra fora. Mas a passagem pela rampa também aconteceu né. O Cacerato teve a chance de dar uma pinadinha. Acabou sendo derrubado. Cai o Kai. Vai lá na B. Vai entrando pra A. Agora Yuri eliminado. O Falenzão tentando se defender. O Shell jogando na B. E ele consegue levar dois jogadores. A C4 tá ali plantada. O Shell não tem defil. Senão ele já ia desarmar direto. Tinha tempo pra fazer isso. Agora vai rapidamente pra C4. Não vai desarmando. Já apareceram os dois testes. Shell de novo no lance. Três abates pra ele. E o Fallen tá vindo nas costas de fininho. Shell faz o click. O Fallen faz barulho. Tenta atropelar. Não consegue. Shell de novo. Tenta pressionar. Tem que buscar o abate. Já não tem defil. Já não tem mais chance. Não tem mais bala. Mas tem abate. Mais um abate pra ele. Muitas eliminações. Mas infelizmente o round vai ficando pros caras aqui. Ponto. Ai prazer alternar. Acho que vence esse pistol round aí. Infelizmente. O pistol dá esse 1 de defil. Às vezes dava ou não dava. E Yuri já garante o abate em cima do Neiman. Então ponto. Início pra gente. É forçadinho da fúria aqui. Nesse CT da nuke. Mas olha a pressão. O Kai vai surpreender. O que é isso? O cara saiu na smoke no wall. O que é isso? Ai os cara tão deixando a gente gostar do round. Gostar e muito do round. Garantimos a vitória no segundo ponto. Aqui no forçado. Cara. É. Codiguinho de uso único. É foda. É muito difícil de buscar. Muita gente quer pegar. S.A. Gás. Sagaz. Caramba. Não tinha linkado as coisas. Sagaz. Obrigado pelo sub. Vamos. Ai ai ai. Meu Deus. É um X1. Que porra de round é esse? Que bagunça. Não é possível que a gente tomou esse round. Rushzinho lá. Rush A. Furão verde. Segurar aqui. O spray. Nossa. Deu dano em todo mundo. Mas não matou ninguém. Cai. Agora levou o primeiro. E ai. Beleza. Vambora. Vambora. Seguramos o rush A. Seguramos o rush A. Vambora. É isso. É lá e cá. Eles vão vai avançando com a WP. Vai dominar essa casinha. Tem gente se pegando por ele por ali. Já desceu terra. Olha a Fallen. Conseguiu aproveitar. Yuri. Pune o jogo que vem pelo terra. Cai. Agora o Shell. Mas o Cassiano estava em posição. A FURIA estava contando com essa jogada para A. Bem postada demais. Para esse lance. Agora resta só ele. Nemanja Vidic. Zagirás. Eliminado. Ponto para a equipe da FURIA. As smokezinhas. Aí ó. Olha ó. Chamou o Donk. Apareceu aí ó. Começou a matar nas smokes ali o Yuri. Pode descer. Ele fugiu. Que beleza hein. Donk.XZ. O cara mata na smoke. O cara escapa de tiro de corte. Pelo menos. Ó. Chegada. Acho que dá para comprar uma Coca-Cola com esse dinheiro né. E ai se for campeã leva 22 mil dólares. Ó sim. Tinha iluminando aqui agora. Passa a gente. Ah. 3 e 3. Ô Yuri está muito próximo. Muito cedo. Plantou. Nossa. O Brute matou o Kai. Desarma filho. Desarma filho. Desarma filho. Desarma filho. Acabou o round cara. Não. Está desarmando. Tem smoke. Tem flecha. Tem tudo. Isso agora. Fala. Tem que acertar o tiro ainda. Da manhã veio um pouquinho devagar demais. Os caras estão muito miados na passagem. Yuri. Ai. Ele matou um dos caras. Estava muito machucado. Machucou o outro ainda. Não conseguiu finalizar. Ai. É smoke. Se fosse uma molotovzinha. Mas a smoke cara. Ai não. Que timing do Fallen. Ele fez a smoke. Ele falou. Os caras não vão comer a smoke. Deixa eu dar uma olhadinha. E foi. Ele só ia dar. Um confere-se. Está ligado. Ele nem ia ficar cravado. Nossa. Que desastre esse round para a gente. Faixa como 3x3. O que é isso? Olha o Yuri. Yuri. Hello. Surprise. Mãe da foca. Surpreende. A garante abate. Yuri leva mais um. Mas aí fica vendido o lance. Cacerato. Traz de volta. Aparentemente mais o Fallen. Ele é punido lá por fora. E tem um Sink entrando nessa ar. Ninguém sabe dele. Esse que é o perigo. Mas ele faz uma dor. Ele se movimenta muito torto. Ali agora o Sink. Que estava amassando na Dust 2. E agora só resta ele. Champagne Monster. Avançou o miolo. Subiu. Telhado TR no time errado. O CT. O Kai pode pagar o pato. O time do Kai foi melhor. É pegou o time do Kai. Correria do Avene. Ele punido. Cai o Sink. E os mal-clas já estão perdidinhos. Assim como minha aposta. Eu acho que já está perdido também nesse mapa. Do jeito que nós estamos indo bem. Mas aí está tranquilo. Eu prefiro perder minha aposta. E a FURIA ganhar tranquilo aqui. A gente tem mais um jogo da FURIA pela frente. Do que... O contrário. Show de bola. É FURIA. O GOOT Monster de manhã já deu. Nossa senhora. Caiu a casa. O PLANT. Já está bom. Que isso, Shadow. Fala de novo. Ah, tá. Se trouxessem de volta mais um round assim. Meu amigo. Mas, guys. Vocês acham que a gente perdeu o PISTOL? Eu acho que esses BANGS vão ser efetivos. Aí o Molotov também. Acerto esperando aqui a movimentação. Caiu já puniu o Brute primeiro. Finalizou o jogador. Caiu. Leve mais um. Carcerado. Segura o avanço. E aí a casa cai. Roundaço da FURIA. Forçado. Dá certo. Perfeito decisão. E agora, hein? Shellinho na passagem do fora. Tem muita gente para aqui. Shellinho vai chegar agora e encontrar a tropinha. Já levou o primeiro jogador. Vai vir uma BANG por cima. Ele escapou da Flash. Mas ele se enrolou na Smoke. Mesmo assim faz a diferença, não? Nariz ali. O Yuri está roubando os abates. Agora sim. Mais um pontinho. Mais um abate para o Shell. Ponta a carne. Pronto. Dá uns forçadinhos aí. Neste mapa aí. Passagem fora. Nossa. Cinemanha já punha ali. E o Yuri muito bem. Chat. Vocês não são os paca para lançar um aqui. Já foi sem zicar, hein? Para a galera que acompanha aí o Valorant, vocês estão para melão aí. Estão zicando. Calma. Calma. Ainda tem jogo. Só acaba quando termina. Se nós perdermos esse mapa, eu vou banir cada um de vocês que falou que já foi. Vou voltar no tempo. Tá ligado? Vamos com calma. Aqui nós somos... Na teoria... Acho que não dá para contar a vitória antes da hora. 1x1? 1x1? Que isso? Carcerato? E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A sua inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí?